Meus amigos, então a todos, muito boa noite! Então vamos lá! Um, dois, três... Uau! Vocês não estavam à espera, mas agora já vão estar rápido. Um, dois, três... Uau! Então sejam todos muito bem-vindos aqui à festa de Halloween. Para quem não me conhece, eu sou a Lajinha. Venho de Portugal para estar convosco. Sou alentejano. E é só para vos dizer que vou tocar durante sete horas seguidas o passarinho à start da madrugada. Pode ser? Sim? Vocês prometem que aguentam? Não? Eu acho que a noite vai ser divertida. Vamos começar então. Comecem todos a dançar. E agora vamos começar, já não é pela Lajinha. Vamos começar por trás dos montes. Pode ser? Pode ser ou não pode? Faça barulho! Oh, la, 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 linda breche montanha E agora? Oh, la, la, olhar no meu coração Ai, ser sincera, ser sincera e não vaidosa E ter sonhos cor-de-rosa Amar e cantar o parlo Agora quero ouvir. Vai lá! Oh, la, 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 laốtня Minha tia, vivei cantando, cantando e sempre dançando E me senti também o orgulho do povo da minha tia Eu quero ver todo o solo bailar, vamos lá, com par sem par, babalho Gosto de raça cigana, dizem que às vezes me engana Mas eu não tenho razão, aí gostos de ver, gostos de ver pela estrada Com a sua filharada, com tanto burro e tanto cão Ai, gosto de ver, gosto de ver pela estrada Com a sua filharada, com tanto burro e tanto cão Cigana, vou-te pedir que leves isto a sorrir Embora eu não ache graça Ai, usar golas, usar golas nas orelhas E usar a saia comprida, não reneges a sua raça Ai, usar golas, usar golas nas orelhas E usar a saia comprida, não reneges a sua raça Quero ouvir agora, vá lá Olê, 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 tudo gostava de ser cigana Tudo gostava de ser cigana Tudo gostava de ser cigana E me cantando, cantando e sempre dançando E senti também o orgulho do povo da minha tia E me cantando, cantando e sempre dançando E senti também o orgulho do povo da minha tia E vai lá Lumar La-la-la-la-la-la Coca-Cola.. La-la-la-la La-la-la-la-la-la.. La-la-la-la-la-laarde.. Olé, olé, tu gostava de ser cigana Vivei cantando, cantando, sempre dançando E senti também o olho no povo da minha tia Vivei cantando, cantando, sempre dançando E senti também o orgulho no povo da minha tia Vivei cantando, sempre dançando E senti também o orgulho no povo da minha tia E aí 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 Estrala a bomba e o foguete vai no ar A reventa fica todo queimado Não há ninguém, trabalha mais bem E as meninas da Ribeira do Sado As meninas da Ribeira do Sado Lá por a terra, cozinheiros nos pés As meninas da Ribeira do Sado São com as ovelhas Tem engarrafados atrás das orelhas Era um daqueles dias rechalados Quem consola tem a porta nas cabeças E as meninas viram porque estava apanhado E disseram nunca mais que apareças Mas eu não fui, mandei bailar e com três Queriam que eu fosse atrás de um confesso E eu não fui, mandei estar bem ao meu cartário E bateu as fotos toda no ovário Estrala a bomba e o foguete vai no ar A reventa fica todo queimado Não há ninguém, trabalha mais bem E as meninas da Ribeira do Sado As meninas da Ribeira do Sado São com as ovelhas Onde é que é? Abre um bebe com os meninas dos peixes As meninas da Ribeira do Sado São com as ovelhas Tem engarrafados atrás das orelhas Tem engarrafados, tem engarrafados Tem engarrafados, tem engarrafados Tem engarrafados Tem engarrafados Atrás das orelhas Boa! Tem engarrafados Tem engarrafados